Ah, fica feio pra polícia, fica feio pra eles que fizeram feiura com a própria vida deles, os policiais, respeitados até essa operação ser desencadeada em Piraju. E tanto respeitado como policial que chegou a ocupar, e é vereador, um dos quatro presos. A Thaís Abacelos traz pra gente as informações. Que constrangimento, hein, Thaísa? Para os colegas, mas eles praticam a lei. Se não é policial, virou bandido, vai pro corró. Pois é, Rodrigo, é por isso que nós estamos aqui em frente à sede do Ministério Público na cidade de Bauru. Porque essa operação, cama de gato, ela começou com investigações da Polícia Civil do Paraná. Que ali, durante esses meses de investigações, descobriu que haviam agentes públicos envolvidos em organizações criminosas. E essa, especificamente, uma organização de tráfico de drogas e venda de armas interestadual. Entre estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Foi aí que o Ministério Público entrou na jogada, por meio do GAECO, Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado. Que é um braço do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. E hoje, Rodrigo, uma operação gigante na nossa região. Deflagrada, portanto, essa operação com 36 mandados judiciais que foram cumpridos em diversas cidades do Estado do Paraná e também daqui de São Paulo. Especificamente, aqui na nossa região, na nossa área de cobertura, em Piraju, quatro policiais civis, sendo um deles vereador, foram presos por meio dessa operação. E eu já vou trazer em detalhes tudo que essa organização interestadual de criminosa, de drogas e venda de armas fazia. Mas antes, houve um detalhamento, aí essa informação chegou pra gente, de como atuavam, em geral, esses policiais civis. Durante a apresentação, por exemplo, de ocorrências de apreensão de tráfico de drogas, ao invés deles apresentarem a droga por completo nessas ocorrências... Não, Rodrigo. Eles pegavam parte desses entorpecentes, retiravam da ocorrência, armazenavam e depois revendiam essas drogas pra outros crimes dentro desse mesmo grupo. Pra outros grupos, né? Dentro dessa organização criminosa e nesse interestadual, envolvendo Paraná, Rio de Janeiro e também São Paulo. Essa era uma das atuações principais desses policiais civis que agora estão presos, novamente, sendo um deles vereador. Portanto, com esse cargo político importantíssimo também. E o que a Polícia Civil do Paraná, juntamente com o GAE, com o Ministério Público, policiais civis, policiais militares... O que eles levantaram de informações a respeito dessa organização interestadual, Rodrigo? Que eles vendiam armas e drogas, entre outras organizações do Paraná, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Também exploravam casas de prostituição e crimes patrimoniais de grande valor também eram feitos. E hoje foram cumpridos, portanto, 36 mandados judiciais, sendo 12 mandados de prisão preventiva, 24 de busca e apreensão, além do bloqueio patrimonial de veículos pertencentes a esses membros desse grupo. Em quais cidades? Em detalhes pra vocês, cidades de Carlópolis, Salto do Itararé e Sabaldia, no Paraná. E no estado de São Paulo, em São Paulo, Piraju, Ribeirão dos Índios, Paranapanema e também Chavantes, culminando aí com a prisão desses quatro policiais civis, sendo um deles vereador na cidade de Piraju. E como funcionava essa organização criminosa? A informação que a gente recebeu é que a atuação se concentrava na cidade de Carlópolis, no Paraná, mas com ramificações em todos esses estados que a gente já trouxe aqui. A organização, Rodrigo, também tinha uma complexa rede de contatos com fornecedores de drogas em grandes escalas e também armazenamentos de grosso calibre. Alguns dos fornecedores, por exemplo, localizados aí no norte do Paraná, também foram alvos dessa operação Cama de Gato na manhã de hoje. E muito mais ainda vai ser esclarecido à imprensa. Nós vamos acompanhar ainda na tarde de hoje uma coletiva de imprensa que vai ser realizada exatamente aqui ao fundo, no prédio onde eu estou, do Ministério Público aqui da cidade de Bauru, para esclarecer todos os detalhes dessa operação Cama de Gato. Até porque, a partir dessa deflagração, outros envolvidos também começam a aparecer e muito mais, certamente, Rodrigo, será apreendido muito mais, além das imagens que nós estamos vendo aí, Rodrigo.